Senhoras e senhores e senhores deputados, quando em julho do ano passado discutimos o projeto de resolução do Partido Comunista Português pela renegociação da dívida pública e pelo desenvolvimento da produção nacional, os Verdes disseram na altura que o Governo PSD, a CDS-PP, estava empenhado em levar por diante o programa da Troika como se estivéssemos perante uma inevitabilidade. Passou mais de um ano, vieram os sacrifícios, veio a austeridade e os problemas continuam por resolver. Afinal, os sacrifícios não resolveram o problema do desemprego, não resolveram o problema da dívida pública, não equilibraram as contas públicas e não resolveram o problema da recessão económica. Ora, face ao resultado da austeridade e dos sacrifícios, aquilo que se torna hoje absolutamente inevitável é a renegociação da dívida e não o cumprimento das imposições da Troika. E a questão é saber quanto mais tempo ainda é necessário para o Governo perceber que se não avançar para a renegociação da dívida não só não resolve os problemas como não arranja forma de a pagar. A questão é saber quantos mais sacrifícios ainda são necessários para o Governo perceber que assim não vamos a lado nenhum. A questão é saber quanto tempo ainda é necessário para aqueles que dizem que renegociar a dívida significa não pagar, perceberem que a renegociação é afinal a única forma de a pagar. Não há volta a dar, é inevitável. É que o bom senso exige que quando a receita falha se faça uma reflexão, se procurem alternativas. Mas o Governo insiste na mesma receita e os resultados agravam-se de dia para dia. Os portugueses estão a ser submetidos a um conjunto de sacrifícios nunca visto. Vivem com uma carga fiscal pesadíssima, assistem à redução dos seus salários, das reformas e das pensões, veem aumentar o preço dos bens essenciais, aumentam as dificuldades de acesso aos apoios sociais, os serviços públicos perdem qualidade, a saúde e a educação conhecem cortes nunca vistos. E o mais grave é que estes sacrifícios estão a ser em vão, não estão a resolver nenhum dos nossos problemas. O desemprego real já ultrapassou os 20%. O número de falências não para de crescer. A dívida aumenta. A recessão veio para ficar. O país e os portugueses estão mais pobres. Ou seja, tantos sacrifícios, afinal, para nada. Tantos sacrifícios e, afinal, a situação está pior. Agrava-se de dia para dia. Ora, face a este quadro, se queremos pagar a dívida, se queremos criar as condições para o crescimento e se queremos criar as condições para travar esta onda de sacrifícios que está a ser imposta aos portugueses, a renegociação da dívida é inevitável. E quanto mais tarde, piora. É exatamente por isso que os verdes entendem que só nos resta um caminho. E esse caminho começa pela renegociação da dívida, para depois nos virarmos para a produção nacional, porque se não produzirmos, não criamos riqueza. E se não criamos riqueza, nunca teremos condições para pagar a dívida pública, nem sequer para ganhar-nos credibilidade externa. E, neste sentido, os verdes acompanham os projetos de resolução, as iniciativas legislativas que hoje estão em discussão. Muito obrigado. 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 Obrigado.